Vem aí um banho de axé, um banho de alegria, de energia! De lua iê, de lua iê, toca o sino da igrejinha, de lê aiê, acabar que se abumou, pra louvar o Santo Antônio, pra saudar meu Pai Xangô, Caô, meu Pai, Caô! Adoro, adoro, diretamente do Morel, alô minha comunidade, alô Tijuca, não sou bateria, toca pura cadência, adoro, adoro! Com a Tijuca faz a gente a guerra, e viver será só festejar, e viver será só festejar, um banho de axé, pra purificar, um banho de axé nas águas de Oxalá! Sou Tijucano, roubendo quebrantos, eu canto a Bahia, de todos os santos, um banho de axé, pra purificar, um banho de axé nas águas de Oxalá! Sou Tijuca, sou Tijuca, sou Tijuca, roubendo quebrantos, eu canto a Bahia, de todos os santos, um banho de axé! Onde aprendi a navegar No primeiro de novembro da real da vitania Folha dos invasores, a cor de samaricia Vem setembro, tô de junho, sou caboclo revelado Terra aqui, mãe de luta, toca-se o barulho Miluaiê, miluaiê, toca o sino da igreja Miluaiê, miluaiê, atabaques, abogos Dá louva, meu santo Antônio, assaltar meu paixão Caô, meu pai, miluaiê, miluaiê, toca o sino da igreja Miluaiê, atabaques, abogos Dá louva, meu santo Antônio, assaltar meu paixão Caô, meu pai, caô Beira de Bahia que desagua minha fé Pode ser na missa ou no chique, no cantomblé Marieiro só, marieiro só O leve do meu saber Que conduz ao pai maior Bota de merda, de pimenta E a marujada, vem provar o vatapá É no mercado, na labia ou na riqueira Se tem sábio, caboeira, amaveu com a testa Rodonha, mamãe sereia Ora, eiê, ô, mamãe do ouro No encontro dessas águas Pelos e o meu Deus Ó, pai, ó, ó, pai, ó É carnaval onde a fantasia é eterna Com a Tijuca, rapaz, vem se a guerra Viver, 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 será só festejar Viver, viver, será só festejar Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Sou Tijucano, morrendo quebrantos Quebrando a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Sou Tijucano, morrendo quebrantos Eu canto a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá O mar inteiro e outro piramar Quiriburê, quiriburê Nas outras panças Onde aprendi a navegar No primeiro de novembro da real capitania No olhar dos invasores a cobiça maricia Esse eterno dó de julho Sou caboclo e pelado Peraqui, banho de luta Vá o Brasil, vá vindo do rádio Víluaie 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 Víluaie